Olha que maravilha, o sol já está começando a apontar no horizonte, porque a luz já está ficando ultra fofa. As Joquinhas ainda não vieram beber água lá cedo, pelo menos não que eu escutasse. Fala galera! Oi pessoal, bom dia! Começando mais um dia por aqui, olha de manhã o olho da bunda fica bem branco, em volta. Ele está branco assim, acho que cada dia mais. Vai queimando em volta, o óculos vai ficando só. Tem que pegar lá sem óculos. É engraçado, no meu não. Eu já estava há anos usando óculos, na verdade. E bom, olha só o ruído que nós estamos escutando. Que lindo não? Preguiça de levantar, mas tem que levantar, né? Nós dormimos muito. Nossa, foi uma noite muito tranquila. Eu acho que desde uma larga foi a melhor noite que a gente teve. Mesmo no refúgio, a gente dormiu muito bem, mas... Acordei para ir no banheiro umas duas ou três vezes. Tinha vento nas paredes, aqui nem ventou. Nossa! Foi perfeito! E agora levantar, que hoje é fazer fogo de manhãzinha. Hoje é esquentar água no fogo. Sem ninguém. Não no fogo do fogareiro, mas no fogo do fogo. No fogo da fogueira. Isso aí, então vamos lá. Você também tem que levantar, né? Porque nós temos 60 quilômetros, não podemos subestimar isso. Ainda mais sabendo que podem ter ventos. Eu acho que não vai ter mais. Um segundo e nada mais Hacia a felicidade A gente tem que levantar, né? Como uma luz fugaz. Um instante que se vai, que se vai. Trato sempre de pensar En el ahora quiero estar Aí Cultura Cultura E Eu não vou tirar a blusa ainda, mas Tudo pronto Só falta amarrar a minha bagagem Apagamos o fogo já, ó Coberto com terra Jogamos água Não tem mais nem fumaça, nada Extinguimos Porque hoje, não sei se deu pra ver no vídeo Eu acendi com uma brasa que tinguiu no fundo De ontem, né? Sobrou uma brasa Uma brasa bem pequenininha, assim Não foi bem fazer um fogo com duas madeiras, mas Mas foi improvisar E olha o tanto de bichinho voando Dá pra ver aí na câmera Dezenas de milhares Olha na minha calça Um bichinho chato e morde Então Hoje não precisa nós atravessar o rio A gente sai pro lado de cá mesmo E bora pedalar Close your eyes Get some rest I'm by your side Lay your head on my chest I know you've had A really bad day But I'm right here It's gonna be okay The world could fall down It's gonna be okay The sun could go out We're gonna be okay If all the blue skies went to grey We're gonna be okay Calm your soul Hold my hand Don't let go I understand I know it hurts It wasn't fair Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente veio de lá. Não está passando o caminhão. Paramos aqui. Estou um pouco descabelada. Estou do ladinho da ruta para fazer o almoço. Quando a gente parou as bikes, parou um carro aqui também. Desceu dois professores. Falar que são professores. Dão aulas aqui em Xosmalau. Um deles lá em Barrancas também. E em Buta Ranquil. Nos deram um pedaço de pão caseiro. Estava uma delícia. Batemos um papo. Muito legal. E olha que legal o lugar que a gente vai almoçar hoje. Do ladinho da ruta. Nós vimos que tinha um rio. Até eles comentaram que a água desse rio dá para beber. Então a gente já usa para beber. A avó enchei minha garrafinha. Também a gente já usa para cozinhar. Olha a largura desses espinhos. Tem neve aqui ainda. Eles falaram mesmo que três dias atrás estava tudo branquinho. Até na estrada tinha neve. E aqui é o nosso restaurante do dia. O chefe Jonas já está aquecendo a cozinha. As panelas. Olha que bonito. O Jonas falou o nome deles. Um deles que parou é Facundo. E o outro? Dário. Não lembrava o nome. Olha que bonito. E está pronto o rango de hoje. Arroz. Ervilhas com cebola. E uma salada de repolho com ovo cozido. Que antes de sair hoje eu pedi para o Jonas cozinhar para fazer lanche. Aí acabou que não comi de manhã e a gente deixou para fazer no almoço. Pode soltar os cachorros. Está bem gostoso. Eu acho que já sei o que deixou mais gostoso. Eu acho que eu sei o que foi o tempero especial. É a água. Você pegou daí? É a água do riacho. É a água do riacho. É a água do riacho. Agora que nós já almoçamos muito bem. vamos à missão de procurar o fone de ouvido da Bruna. Ela perdeu. Está o protetor solar. Vou ver se não está lá no lado do arroio. Não. É só o que não esfortava. Não achar. Agora mais. A ciência. E aproveitar que eu vou passar para lá para mostrar uns espinhos medonhos que tem aqui. Já? Desse eu não tinha visto. Dá uns 5 centímetros cada espinho. Está louco. E agora nós temos um desafio que é pedalar. Deixa eu procurar o fone. Vou falando. Então nós temos um desafio que agora é sumir o restinho que falta. Nós temos que chegar a 1.500 e... Eu estou procurando o fone da Bruna aqui. 1.527. Nós estamos a 1.515. Então falta subir 10 metros. E segundo o mapa nós temos uma descida longa. Deve ter alguma lomba no meio de subida ainda. Mais descida até Chosmalau. Mas ainda faltam 33, 34 quilômetros. Hoje não rendeu porque está sem vento. Ainda bem. Mas porque... Nós já subimos mais de 600 metros e 23, 24 quilômetros. Então está desafiador hoje as subidas. Deixa eu desligar aqui porque eu vou procurar o fone. Meia hora depois de nós procurar por tudo quanto é lugar. Adivinha que estava. Na orelha da Bruna. Estava na blusa. Então é o primeiro lugar que ela tinha que ter procurado. Mas tudo bem. Agora começou a ventar um pouquinho. Tomara que não vá atrapalhar o nosso pedal. Como eu falei já hoje. Agora eu vou mostrar. Deu 25 quilômetros. 24,63 apenas. Com 630 de elevação. Hoje está... Terriba. A ruta de subida. E olha. Continua subindo. Diz o mapa que é mais 10 só de subida. E depois nós baixamos. Então... Vamos pedalar a Bruna então. Porque nós perdimos mais um tempo. O telefone me deu vindo. E depois nós perdimos mais um tempo. E depois nós perdimos mais um tempo. Eu continuo. E depois nós perdimos mais um tempo. Eu continuo. E depois nós perdimos mais um tempo. De longe um monte de coisinha, falei, o que será que é aquilo? Agora chegando perto, deve ser um cemitério de carro, um ferro velho, mudado no meio das montanhas, veio dentro da rua. Quando eu close my eyes, so I burned the map, I ignored the signs, been feeling far away. Two years in a couple of days, I just waved my hand to the world outside like it's all okay. I can't believe what my eyes have seen, I just woke up from a broken dream. Who can stop my hands from shaking? I need you to take them, and I don't want to wait all night. Chegamos a Xosmalau. Olha só o rio passa aqui do ladinho. E aqui tem um campo municipal, só não sei por onde entra, hein? Vamos descobrir. Aqui tem área. Nós entramos na rua de lá, achei que tinha entrado ali em cima. Chegamos, olha legalzinho. Barraca pronta. Até que enfim, encontramos um wi-fi que funciona aqui no camping, tá bom o wi-fi, né? Tem um vento de dias, né? Tem que ver que os vídeos estão todos tratados, mas agora nós colocamos em ordem. Sim. Bastante vídeo, muita coisa que aconteceu. Vocês vão ter assistido, até quando vocês já assistiram esse aqui, vocês já vão ter visto o que aconteceu. Mas é muita coisa, né? Muita coisa difícil. Hoje foi um dia muito difícil, nós estamos muito cansados, porque a gente pegou bastante vento. E bastante subida. Olha o camping. Temos uma grama verdinha para montar a barraca, coisa que faz tempo que a gente não encontrava. Eu achei bem charmosinha aqui, tias Malau. E encontramos a família de brasileiros que a gente encontrou em Malague. Estão aqui também, chegaram na cidade ontem e vieram para o camping. A gente não combinou de se encontrar aqui e se encontrou. A gente sabia que eles vinham, eles sabiam que a gente vinha também. Mas acabamos se encontrando aqui no camping, legal. E é isso. E aqui do lado tem uma costaneira que vai margeando o rio. Bem legal. Então a gente vai arrumar dentro da barraca, guardar as coisas, porque a gente precisa ir no mercado. colocar a compra em dia, porque estamos... Escassez de comida. Não. Não temos comida, sabe? Nós temos só que tem uma coisa que falta, né? Tem que comprar dolce de leite, tem que comprar um monte de coisa. Vou ter que comprar erva para o meu chimarrão. Só preparar para fazer uma assada amanhã, talvez. O que vocês acham? Ah, nós estamos merecendo agora, né? É. Preparar roupa para mim. Preparar. Então, vamos lá. O que vocês acham? Gostamos ou não gostamos de ovo? Ah, mas a compreensão era bom, né? O preço estava compensando, né? O Brasil, acho que nem R$ 20,00, na verdade. É. E a gente gosta muito de ovo mesmo. E a gente vai ficar alguns dias aqui, então... Aí a gente consegue comprar em quantidade maior. Quando a gente está na estrada, a gente compra no máximo uma dúzia, né? Que é o que a gente consegue carregar. Mas já compramos o que a gente queria, pão aqui, algumas coisas, leite. É a primeira vez nós compramos 30 ovos. Várias vezes. Várias vezes. Quando a gente fica mais dias, a gente já compra outras vezes 30 ovos. O café da manhã, 90% dos dias, leva ovos. E no final do dia também. Mas já não tem menos. Tem dia que nós continuamos a comer doce de leite, com a coisa. Queijo, pão com queijo, pão torradinho. E também já compramos combustível, né? Gasolina para cozinhar. E então, para hoje estamos prontos. Agora começou a vir o ventinho gelado, já é 7 horas da noite. Então, a gente vai fazer um café e comer para podermos descansar. Que estamos muito cansados. Muito bem, pessoal. Terminando mais um dia por aqui. Estamos em Xosmalau. Agora vamos nos quedar por aqui por uns dias. Pelo menos uns 4 dias de descanso. Precisa descansar. Esses dias não foram fáceis. Colocar tudo em hora. As coisas, lavar roupa. Fazer upload dos nossos vídeos tanto para o YouTube quanto para os nossos arquivos que ficam na nuvem. E tem muita coisa porque foi difícil, mas foi incrível. As paisagens que a gente viu. Foi, foi. Eu acho que... Cada dia era uma paisagem diferente. No mesmo dia a gente via muitas paisagens diferentes. Muito desafiador, mas lindo mesmo. É uma região muito peculiar. Eu acho que é única. Nós andamos em meio a vulcões o tempo todo. Em meio a áreas vulcânicas. Com muita cinza vulcânica. Lava. Esfriado, né? Aí fazia montanhas de vários formatos diferentes. Cores, né? As cores, montanhas coloridas. Rios. Não tem como explicar. É muito lindo. Os picos nevados. Passamos por bastante desafios como o rípio, que é bastante desafiador. Vento. Pegando vento, tempestade, né? Tempestade e vento. Hoje acho que a gente subestimou um pouco porque a gente achou que tinha passado o pior. E achou que hoje ia ser de boa. Sim, realmente. Acabou dando 700 e... Segura um pouquinho aqui. Espera. Vamos ver se eu pego o GPS aqui pra me falar o número de hoje. Foi... Opa! Foi bastante subida mais do que a gente tava achando. É, ó. De hoje deu, tô lendo aqui no GPS, 53km. Mas deu o acumulado de 760 metros. E os últimos ali... Chegamos a 40 de máxima e 13.2 de média. Ou seja, muito baixo. Pouco mais rápido do que a gente fez no hip. Porque foram subidas, assim, muito longas. Mas além das subidas, de uma altura pra frente, a gente pegou o vento. Ah, pegou o vento também. Aí o vento não deixava andar rápido. Mas até o meio-dia a gente fez 22, 23km. A hora que a gente parou pra almoçar era 25. E tudo subida, a gente já tava com 600 metros de altimetria. Então assim, foi bem desafiador hoje. É, os 25km do almoço a maioria foi subida. Mas aí a gente chegou aqui em Chosmalau. A cidade é bonitinha. Já foi. Ah, eu gostei bastante. Bem chamada. Já resolveu nossos problemas de comprar comida, as coisas aqui. Obrigado, pessoal, pela preocupação, pelas mensagens. Compartilha no YouTube aí. Sabe que vocês estão preocupados em saber o que tá acontecendo. Mas então nós sumimos só por causa da internet. Já estamos de volta compartilhando tudo por aqui. Nos últimos dias vocês acompanharam os vídeos do nosso rolê. Então muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Se você está por aqui, deixa um joinha pra nós aí. Aproveita pra deixar um comentário. Se não é inscrito, se inscrever no canal. Se já é inscrito, dá uma conferida, vê se continua inscrito. E também se você quiser contribuir mais alguma forma com essa viagem, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo que tem outras formas de nos apoiar. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto